O Mato Piba, região formada pelos estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, é considerado pelo Ministério da Agricultura uma das principais fronteiras agrícolas do Brasil. Com o balanço desta safra, feito pelas federações de cada estado, a região continua crescendo sua área plantada de grãos. A área plantada de grãos no Piauí cresceu 7,6% em relação à última safra, de acordo com a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. Em Nova Santa Rosa, que há mais de 24 anos, o agricultor André planta e colhe soja e outras culturas. Ele avalia que a safra 2022-2023 superou as expectativas de produção, apesar dos preços baixos. Os custos da produção estão dando uma diminuída, estão se ajustando conforme o preço do soja, estão entrando para a realidade de novo o custo. E vamos em frente, vamos levando para o próximo ano, pensando positivo. Hoje eu consigo trazer máquinas grandes, consigo trazer o que tem de tecnologia hoje no mercado, de ponta. Hoje nós conseguimos colocar aqui na Nova Santa Rosa, que é uma das áreas de uma topografia muito boa. O otimismo mesmo diante dos desafios e a confiança nas boas condições climáticas oferecidas pelo Cerrado, Amazônia e Caatinga se mantém nos outros estados. No Maranhão, a área plantada cresceu em 2,5% na comparação com a safra anterior. E a previsão é que o aumento de produtividade chegou a 7,4%. Por esse aumento de produtividade, muito maior do que o método diário, a gente chegou a chegar, segundo a Conave, a 7,3 milhões de toneladas de grau. Já na Bahia, o Vale e o Cerrado desenvolvem uma agricultura de subsistência e uma mais tecnificada e mecanizada, respectivamente. Aqui, a área de grãos cresceu 3,1% nesta temporada, superando as 13 milhões de toneladas de grãos produzidas. Só aqui no Oeste foram 7,5 milhões de toneladas. O milho e o algodão completam a lista de commodities que elevam o Mato Piba ao status de nova fronteira produtiva do Brasil. O investimento em tecnologia cresceu nos últimos anos, tanto na agricultura quanto na pecuária. Este é apontado como o principal motivo para a constante conquista de novas áreas e grandes números de produtividade, também no Tocantins. Segundo a Conave, o Estado registrou 4,7% de crescimento na área plantada de grãos. Então, nós estamos terminando a safra, com dados da Conave, a gente alcançou só na parte de grãos da soja, quase 5 milhões de toneladas. E do milho, nós conseguimos 2.200 mil toneladas. Então, eu vejo que nós temos condições de dobrar a nossa produção e menos... Eu não preciso desmatar nada, é só usar as terras degradadas. E aí, a gente tem condições de produzir muito mais. E aí, a gente tem condições de produzir muito mais. E aí, a gente tem condições de produzir muito mais. Obrigado.